Música Especialistas em saúde mental participaram de uma audiência pública promovida pela vereadora Sabrina Garcês no contexto das ações desenvolvidas durante o setembro amarelo um mês dedicado à prevenção do suicídio Os profissionais apresentaram dados sobre o aumento de casos no país especialmente após a pandemia em todas as fases da vida e entre as medidas citadas para reverter esse quadro está a implantação da lei do umbiguinho de iniciativa da vereadora Sabrina Garcês prevê atendimento psicológico a mulheres antes, durante e após o parto Os estudos já determinam que todos os acontecimentos da nossa vida desde a gestação, do parto, isso tem um impacto ao longo da vida dessa pessoa Então a forma com que esse parto ocorre, ele é importante para a saúde de todos nós, tanto da mãe, da família, mas principalmente dessa criança E essa lei, ela foi pioneira aqui em Goiânia, já serve de exemplo para outros municípios Tem um debate no Senado Federal a respeito dessa mesma lei que foi discutida e que hoje é realidade no município de Goiânia Sabrina Garcês defendeu o envolvimento do poder legislativo e da sociedade em políticas de proteção à vida e à saúde mental Esse ainda é um tema cercado de tabus, de preconceitos e o papel fundamental do poder público é justamente auxiliar na sociedade a quebrar esse tipo de preconceito, através dessas campanhas do Setembro Amarelo e além disso, com políticas públicas efetivas que garantam o atendimento às pessoas que estão em sofrimento as pessoas que possuem alguma doença mental as pessoas que estão em uma situação de drogatização Então é fundamental que o poder público também tenha esse olhar executivo de oferecer proteção a essas pessoas, além da proteção, o tratamento de saúde mental E a saúde mental E a saúde mental É atitudes